Nem o gramado artificial parou o Santos na Libertadores. O time foi ao Peru e ganhou de virada. Confira os gols da vitória Santista. Com Futili, Ganso e Bordes, o Santos venceu o Juan Auret por 3 a 1 aqui no estádio Elias Aguirre. Veja os gols da primeira vitória do Santos fora de casa na Libertadores. Meteu a meia esquerda para a Valência, passou pedindo Zuniga pela ponta, a Valência dá para eles, Zuniga volta para a Valência, a Valência carrega o Kahn, número 15, vai em levantamento para a grandeira, a terra na domina, no final do ano, na derrata. Gol, Juan Auret. Terrada, marca, terrada, marca, terrada, marca, camisa no número 9. Flávia fez esse mano levantado, a grande área, chegou o fusil e bateu para o gol. Gol! Do peixe! A torcida está aqui, branco e a rádio, o povo traz a emoção. O Cine Uruguai! É boa festa brasileira, é hora que a alegria, esposa e coração. Na marca de 35 minutos, os tantos racham, gol de empate aqui no chiclário. Expectativa da torcida do peixe, torcedor do áudio que faz figa aqui no chiclário. Olha aí, ganso, é bola direta, gol, gol, no canto! Gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, 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 gol do peixe! A torcida está aqui, branco e a rádio, o povo traz a emoção. A torcida está aqui, branco e a rádio, o povo traz a emoção. Borges, Borges, é no centro! É hora que a alegria, esposa e coração. Na marca de 23 minutos do segundo tempo, aqui no chiclário. O Santos faz o terceiro na saída rápida no campo de ataque.